A determinação tem base na lei de acesso à informação e exige que a Secretaria de Estado da Saúde forneça, sem restrições, fotocópias de todos os documentos sobre convênios relativos à reforma do Hospital Pandiamante. Há cinco anos, a unidade de saúde deixou de atender a população que precisa do Sistema Único de Saúde. O último prazo estabelecido para a entrega do Ambulatório Médico Especializado foi outubro do ano passado. Mas hoje é possível ver que a reforma ainda está longe de ser concluída. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o secretário está viajando e não pode se pronunciar sobre este assunto. Desde 2009, o convênio com a empresa Lastro Engenharia já sofreu vários aditivos. O valor total, incluindo equipamentos, passa dos 33 milhões de reais. O alto preço chamou a atenção do Ministério Público, que está analisando os contratos e vai encaminhá-los agora à perícia. Já temos bastante elementos coligidos nos autos investigatórios e damos o procedimento por concluso. se há irregularidades no processo licitatório e consequentes aditamentos para averiguar a questão da malversação ou malbaratamento de verbas públicas.